Você consegue perfeitamente começar o seu negócio trabalhando uma transição segura, como que acontece a transição segura? Com sublocação. Você vai lá encontrar um lugar, um ambiente de saúde e beleza, que tenha licença de funcionamento, que tenha lá um espaço dedicado para você começar o seu negócio. Ah, Nilson, como que eu descobri isso? Saindo para descobrir. Principalmente as mulheres têm mais facilidade, né? Porque vai no cabeleireiro aqui, vai fazer uma drenagem linfática ali, vai fazer uma massagem modeladora acolá. Então você precisa achar um lugar que ele já tenha essa reputação de um local de beleza, né? E aí você não vai pagar aluguel, viu, Maluisa? Aí você não vai pagar aluguel, você vai chegar para o dono do estabelecimento e falar assim, olha, eu sei fazer tais e tais e tais procedimentos. E a minha proposta é a seguinte, eu uso o seu espaço, minha proposta também está baseada em 12 horas por semana, vou usar o seu espaço aqui tal hora e tal hora, e o que eu fizer eu vou te dar uma parte. Então, veja só, para a pessoa que tem um estabelecimento, principalmente nesse momento, esse momento aqui de pós-finalzinho de pandemia, vamos crer que seja isso, todos os estabelecimentos, eles estão procurando formas de ganhar mais dinheiro. Imagina você chegar num estabelecimento desse que tem uma sala disponível, que tem lá clientes e que precisa de uma novidade para trazer mais os clientes. E muitas vezes o cliente já está ali, é só falar para ele, olha, vai ali naquela sala e faz um procedimento estético. Então, esse estabelecimento já tem tudo para você ir lá e agregar com integridade e segurança, trazer mais faturamento para aquele estabelecimento. Então, quando você faz essa transição segura e você consegue esse trabalho de sublocação, você consegue ali muito bem começar com um investimento baixo. Eu até falo que você consegue, vocês vão ver na jornada, como eu ensino, como vocês conseguem começar com menos de 500 reais, ou com 500 reais. Produto, seringa e agulha. E com quais procedimentos? Muitas vezes você está inseguro, está começando, fez pós, mas não colocou em prática. Começa com procedimentos corporais. Que com esses 500 reais, você consegue comprar os produtos, você consegue trabalhar gordura localizada, celulite e tudo mais. E se você pensar que na mesoterapia, uma sessão, o preço de uma sessão custa de 180 a 250 reais, com 500 reais, você tem mescla suficiente para fazer 10 sessões.